Olá pessoal, Francis Lopes falando aqui, mais uma vez eu tô aqui na sede da APAI Improvisada, tô aqui com a Znaya, tudo bem Znaya? Tudo bom. Ela é a vice-presidente, né? Sim. E também a do Conselho Fiscal aqui do... Conselho Fiscal da APAI. Da APAI, a Lili. Estamos aqui, gente, nós fizemos aqui já com a... Inclusive tava a tesoureira também, a Lurdinha, nós temos a presidente também, a Maria Raimunda, né? Que não tá presente, mas eu tô aqui com os integrantes aqui da APAI, de Simplício Mendes, e eu tô aqui pra falar da promoção que a gente lançou aí pra você ganhar mil reais, gente. Mil reais, mil reais e mais uma rabada pra gente comer na casa da pessoa aqui da cidade de Simplício Mendes e municípios, tá? Ô Znaya, o que é que as pessoas têm que fazer pra ganhar esses mil reais? Precisam doar quatro peças, pode ser duas peças de roupa, dois calçados, mas que sejam quatro peças, né? E vinte reais em alimentos, convertidos em alimento, ou vinte reais em espécie Topix. Ok, gente. Olha, tá aí. Isso aí pro pessoal de Simplício Mendes. As pessoas podem vir deixar aqui também, né? Justamente, as pessoas que vieram doar as peças de roupa, calçado ou alimentos, podem estar doando, deixando aqui na sede provisória, que é aqui no José Atanasis, com a Lurdinha ou qualquer pessoa que tiver aqui, e a pessoa vai receber seu numerozinho da sorte. Viu, gente? Então vamos lá, vamos abraçar essa campanha. Tá aí, gente, olha, todo mundo convidado a participar. Lili, qual o dia que vai ser sorteado mesmo? O que é que nós vamos sortear? Qual o dia mesmo? Você tá lembrada aí, né? Vai ser dia 4 de setembro, às 15 horas. Dia do? Dia do aniversário. Aí, ó, o povo, com mil reais no bom. Tu já pensou você chegar à noite aí? Quem gosta de... E se tiver movimento já? Eu acredito que daqui até lá já tenha diminuído mais um pouco a pandemia. Graças a Deus, a pandemia tá diminuindo no Brasil inteiro, inclusive aqui em Simplicio Mendes, né? A gente já não tem praticamente quase ninguém já com o vírus, né? A gente espera que ele vá embora pra sempre. E que a pessoa que ganhar esses mil reais dia 4, né? Dia 4, possa estar dormindo no dia do aniversário da cidade, mais feliz, sei lá, comprar alguma coisa. Pode comemorar, sair pra tomar um sorvete, um refeirante. Fereadão prolongado, com mil reais no bom. Fereadão prolongado, mil reais. E, ó, mil reais. Vai cair um dia de... Dia de sábado. Dia de sábado, tá? Só vai valer, por enquanto, pra cidade de Simplicio Mendes, a pai de Simplicio Mendes, que tá necessitando, que tá passando por um momento difícil. Principalmente agora. Sempre passou, né? As apais do Brasil inteiro sempre passam por momentos difíceis. Só que nessa pandemia piorou, gente. Aí eu queria aqui fazer um apelo, mas é um apelo com o coração aberto. Não é aquele apelo choromingando, chorando, nem nada. Porque, como eu sempre falo nos nossos vídeos, quem dá tem que dar de coração. Então, se Deus tocar o seu coração aí, que você possa estar fazendo uma visita aí, o seu guarda-roupa e vendo algumas peças de roupa que você não usa mais, que tá lá. Eu tenho certeza que você que tá me vendo aí, se você abrir seu guarda-roupa lá, vai ter aí... Se você abrir seu guarda-roupa aí, vai ter algumas peças de roupa que faz há meses que você não usa mais. Isso acontece, né? Acontece. Isso acontece. Acontece comigo. Acontece comigo também. Às vezes a gente se acha... A gente se envergonha, às vezes, sabe? A gente fica pensando assim... Meu Deus, quantas pessoas estão precisando e a gente aqui com roupa que a gente não usa e tal. Enfim, eu queria dizer aí... Eu não vou filmar entregando aqui nem nada, porque isso não vem ao caso, né? Mas eu já dei uma... Eu queria falar pros meus fãs aí, as pessoas que seguem, principalmente na página principal aí, que tem 333 mil seguidores. Eu queria dizer pra vocês que eu fiz uma geral já no meu guarda-roupa. Pelo menos o guarda-roupa aqui, de Simplicio Mendes, né? Aqui na casa dos meus pais aqui, onde a gente tá morando com eles. E eu já fiz uma busca. Vou fazer uma busca no guarda-roupa de São Paulo também. No de Teresina, né? E vou ver o que a gente tem ali que... Pô, que a gente não usa. Eu fui ver... Tem umas roupas novas. Você vai ver as peças de roupa aí que a gente vai trazer. Tem umas quatro aí. Inclusive, compradas na Casa Leão aqui, Simplicio Mendes. Um abraço pra galera da Casa Leão aí, que tem apoiado a gente, né? Enfim, se você puder fazer isso, desce a busca lá no seu guarda-roupa aí e vê aí o que você não tá usando mais ou o que você até tá usando, mas não vai te fazer falta, né? A gente agradece, ok? Você pode doar quatro peças, né? Pode ser uma calça, uma camisa e um tênis, um tênis ou dois. É quatro peças. Vem conservado, é bem conservado. E a pessoa que vai receber, ela merece também esse adesivo. Tem uma coisinha boa, né? Tem uma coisa boa. Porque não dá o que a gente não quer pra gente, a gente não dá pro próximo também, né? É verdade. Eu queria lembrar isso, gente. Olha, tem que ser uma coisinha em boa conservação ali, que dê pra pessoa usar, pelo menos algumas vezes, né? Então, tá aqui. Aguardem aí novos vídeos que a gente vai divulgar nas nossas páginas. Tem o Facebook, o Instagram da Pai de Simplicio Mendes. E a fanpage também, que é a Pai de Simplicio Mendes, né? O Instagram é a Pai de Simplicio, né? E a página no Facebook é... E a partir de hoje, à noite, vai ter o canal no YouTube. Nós vamos criar o canal no YouTube e a gente vai passar a seguir também. Depois nós vamos fazer uns vídeos aí pedindo pra galera seguir. E queria dizer, pra aquela galera que tá distante, que vai ter o Pix aqui, ó. Vai tá aqui na descrição do vídeo o Pix aí pra você... Quem tiver fora, simplesmente fora do Piauí, pode tá ajudando também aí com 20 reais. Sei lá, 50, 100, 200, mil, 10 mil. O que você puder ajudar. Galera aqui da Pai, tem pessoas aqui na cidade, gente. Tem pessoas aqui que tem até três deficientes, né? Tem sim. Sem falar que eu... No vídeo eu falei que tem mãe que tem três filhos. Mas também tem uma família que todos os membros são alguma deficiência. A família inteira. A família inteira são alguma deficiência. Ou mental, ou física, ou múltiplas. Né? Que tem vários tipos de deficiência. Tem pessoas que tem todas, né? Que são as múltiplas. Caramba. Eu tava vendo aí... Ela falando aí que tem uma família que tem uma família que tem três deficiência em casa. Agora ela tá falando aí que tem uma que tem a família inteira, sofre algum tipo de deficiência. E eu tava vendo os comentários da live que a gente fez. Tem uma pessoa lá que colocou lá, uma mãe que tem três filhos com deficiência visual, né? Eu até esqueci, não sei se você é da Bahia, né? Depois eu vou me dar uma... Delecei na Bahia. Ela tem três filhos deficientes visuais, sabe? É assim... É impressionante, gente. É só Deus mesmo pra dar força a uma pessoa dessa pra seguir em frente, né? Um já é complicado, imagina três. Um já é complicado, né? Imagine três pessoas. Por experiência própria, né? Tanto eu como a Tatinha, que é outra mãe... Você tem um, né? Eu tenho um. Tanto eu como a Tatinha, que é mãe de criança especial. E a gente... Todo dia a gente tá ali conversando no WhatsApp porque tem um problema que apareceu. Tem outra... É alimentação. Frauda muito cara. A criança não come isso. A criança só come uma alimentação especial. Então é muito complicado uma criança. Só imagine três a situação de mãe. Pois é. E você pode ajudar. Você que tá aí do outro lado, você pode... Se você não mora aqui na cidade, você pode doar 20 reais, 50, sei lá. O que tem pra você doar? As pessoas que não tiveram as quatro peças de roupa com calçado aqui, pode vir deixar os 20 reais aqui na sede do José Atanasio, em Simplício Mendes. E vai receber um número. Vai receber uma numeração, né? Não esqueci de falar isso, né? Vai receber um... Ah, tu falou, né? Falei. Desculpa. Ela vai receber um cupomzinho, uma numeração com carimbo aqui da Lurdinha, aqui do colégio, tá? E no dia 4, às 15 horas, dia do... Aniversário da cidade de Simplício Mendes. Vocês vão estar aí concorrendo ao primeiro prêmio. Mil reais e uma rabada pra gente comer na casa da pessoa. Rabada que vai ser patrocinada aí pela Churrascaria do Lourão. E vai ser rabada crua, viu? Você vai fazer na sua casa, vamos comer lá. E os mil reais, nós vamos... Vai ser aí, patrocínio do JB aí, Multimotos e Veículos, aqui de Simplício Mendes, João Batista. Também do Rivaldo das Óticas e Vellini, do Ardã Gipec. E aí nós vamos depois, no próximo vídeo, talvez a gente já fale o que vai ser o segundo e o terceiro prêmio pra quem for sortear. Ok? Valeu, Lili. Valeu, Islaia. Que Deus nos abençoe e que a gente possa sair vitorioso nesta promoção aí com o pessoal da Pai aqui de Simplício Mendes. Que Deus nos abençoe. Valeu.